Olha, então eu para comprovar aqui, sentes-te bem recebido no clube? Muito bem recebido. Foi muito fácil. Tens que dizer, não é? Não, tenho que dizer e... Deu a tomar chega ali antes. Isso também é verdade. Mas a cena é... Eu, por acaso, fui bastante fácil. Senti-me... Já conhecia muita gente. Não era muita, mas... Quem é que conhecia já bem, assim, no plantão? O Pote, o Dani... Ah, esteve contigo no Wolves. O Pote, o Dani... O Dani, que é das camadas jovens da seleção? Não, daqui. Ah, porque tu estiveste cá na formação. Ah, e jogavas com o Dani na altura? Jogava com o Dani, com o Max, sim. Ah, que fixe, meu. Mas isto é prata da casa, não é? Tu és da formação. É verdade, sou da formação. Até quando é que ficaste cá? Saí em sub-16. E assiste muita puta. É, o último ano. Mas foste para fora, logo? Fui, fui. Foste para a Inglaterra logo? Para o Mónaco. Ah, pois estiveste no Mónaco, pois estiveste a Olimpiakos também? Não, Mónaco, Wolves, Olimpiakos, Famalicão e Sport. Tu, ano passado, foste campeão, meu. Para a Olimpiakos. Ah, é verdade. Nem sabias, meu. Eu já sei mais que ele. Não, eu saber sabia, só que como não... Tu foste campeão. Mas não sinto, não sinto isso. Mas foste. Fizeste quatro jogos, não foi? Para a Olimpiakos? É possível. És campeão grego, meu. Ainda bem? Mais um, mas um. Vamos pôr mais um, mas... Mais um típico.